Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco conseguiu uma excelente recuperação na temporada, não só alcançando a semifinal da Copa do Brasil, como também distanciando-se da briga contra o rebaixamento. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais os principais padrões ofensivos dessa equipe que cresceu tanto parcando gol. Bom pessoal, iniciando a análise, é interessante a gente começar destacando os padrões de saída de bola do Vasco. Aqui a gente já vê um contexto de um passe de retorno, em que vai se formando um tripé para fazer a saída de bola. Que é o aparecimento desse terceiro elemento, no caso um dos volantes, aqui o Matheus Carvalho, para iniciar essa saída a partir do passe do Léo Jardim. Aqui já numa outra situação, que é uma situação de pressão do adversário, a gente vê como é que o primeiro volante, no caso o Esforza, o volante com maior capacidade de passe no elenco do Vasco, se aproxima e entra na área para receber do Léo Jardim, que não é um goleiro tão cadenciado assim para fazer essa saída com os pés curta. E a gente já vê uma aproximação dos cinco jogadores à frente para que essa saída seja um pouco mais facilitada. Aqui já é uma outra situação, visão do jogo direto, que é a aproximação dos jogadores na circulação da bola. Inclusive a gente vê o paie bem baixo aqui, inclusive na base da jogada, que não é muito a dele, não é algo que se repete tanto, para justamente atrair as linhas do adversário. E aí, com o espaçamento entre a última e a penúltima linha do adversário, o jogo direto é utilizado novamente para ganhar metro. E aqui a gente vê um outro padrão, que é a formação dos triângulos nos lados do campo, para criar superioridade naquele setor. E aí essa superioridade geralmente vai visar desenvolver a jogada a partir desse lado do campo, e aí buscar os cruzamentos que a gente vai ver posteriormente. Falando em saída de bola ainda, a gente tem o jogo direto como uma grande arma do Vasco, algo bastante utilizado. E aqui a gente já fala especificamente do alvo, que é Pablo Verrete. Verrete é um jogador de muita capacidade nos duelos aéreos, então ele naturalmente vai ser um alvo, digamos que pensado para esse tipo de situação. E a partir disso o Vasco ganha muitos metros, como a gente vê nessas situações agora, nessas saídas tanto mais próximas do meio campo, quanto ajustadas, mais próximas da área, como o Vasco consegue ganhar metros com esses duelos do Verrete vencidos. E aí, a partir disso, os ataques vão conseguir se desenvolver um pouco mais rápido, como nesse caso aqui, que o Paulo Henrique troca rápido e consegue o cruzamento, inclusive para o próprio Verrete tentar a finalização. A gente falando de Verrete como alvo da construção, jogando de costas, o Verrete também vai ser o alvo para finalizar. No Vasco, o Verrete consegue ser um pivô, assim como também consegue ser um atacante finalizador. E aí a gente vê como ele vai ser muito procurado nesses cruzamentos na área, levando muito perigo a partir desses seus desmarques, e da imponência física também que ele coloca diante dos zagueiros. E aí é muito difícil realmente ser marcado. A gente vê que em diversas situações, das mais difíceis até, o Verrete consegue levar boa vantagem e gerar perigo. Agora, individualizando um pouco mais a construção, a gente vê o papel do Felipe Coutinho, que foi recém-incorporado a esse time do Rafael Paiva, e como ele tem esse viés de receber a bola muito próximo dos volantes. Ele se aproxima muito para, a partir disso, desenvolver o jogo. E aí podem ser através de conduções, como ele bem fez contra o Galo, nesse caso, e também com o passe. A gente vê aqui, ele está formando o triângulo, que eu vinha falando anteriormente, que é uma vertente desse time. E aí o passe buscando o jogador em amplitude, no caso, o Emerson Rodrigues. E falando da condução, o Coutinho tem uma boa capacidade de reter a posse, e a partir disso o Vasco vai conseguir circular com mais facilidade as jogadas também. E aí, a partir disso, a gente vai ver muitas ocasiões de tabela, em que o Coutinho vai buscar muito esse jogo associativo, uma característica dele vindo, inclusive, do futsal. E quando ele não está na base, quando ele está na entrelinha, que são momentos mais esporádicos, ele vai justamente buscar essa tabela, principalmente com o Verrete, que é esse centroavante que consegue fazer a parede um pouco mais bem feita, e consegue reter o zagueiro, a ponto do meia conseguir chegar, se aproximando para receber novamente. Inclusive nessas jogadas mais de base de jogada, como a gente vê agora o Coutinho buscando o Verrete mesmo assim. Agora, tratando do Dimitri Payet, que é a alternativa ao Coutinho, pelo menos nesse início de trabalho, o Payet é um jogador que se coloca mais numa posição aguda do campo. Esporadicamente, ele vai vir buscar a bola um pouco mais próximo da base, mas na maioria das vezes ele vai receber essa bola em entrelinha, e aí buscando a finalização, ou um passe um pouco mais vertical e perigoso para colocar o Vasco em condição de fazer o gol. A gente começa a destacar a capacidade do Payet no domínio orientado, que é uma grande qualidade para o meio campista em geral, mas para o camisa 10 que joga de costas é vital para que o jogo se desenvolva. E as combinações que o Payet consegue exercer, novamente num triângulo agora virando um losango, com o lateral passando. E aí a gente já vai falar sobre isso, que é justamente o Payet temporizar, e muitas vezes ele vai aparecer do lado esquerdo, porque ele tem liberdade para isso, e aí o lado preferido realmente é o esquerdo, temporiza, dá o corredor para o lateral ultrapassar, e a partir disso os cruzamentos vão sair. E a gente sabe que o Lucas Piton é um jogador bastante ofensivo e bastante importante nesse sentido, mas os laterais do Vasco, tanto o Vitor Luiz, que faz esse cruzamento para o gol do GB, quanto o Leandrinho, que vai aparecer agora, eu acho que talvez seja essa a situação mais evidente desse padrão do Vasco, o Payet temporizando e o Leandrinho ultrapassando, no momento certinho o passe do Payet para achar o Leandrinho. Os três laterais do Vasco estão bastante alinhados com esse padrão que o Vasco criou, que o Paiva criou no Vasco, que é o Payet, o Meia, temporizar para o lateral passar e fazer o cruzamento. Mas agora falando especificamente do Piton, que é uma grande arma do Vasco, fazendo esses cruzamentos na área, o jogador com muita capacidade nesse sentido, e aqui nessa situação a gente vê, inclusive, o Vitor é muito preocupado em fechar o espaço para o Piton, e deixa o Payet com mais liberdade, e a partir disso você tem dois jogadores com excelente capacidade de achar o atacante dentro da área, um ou outro vai estar livre para fazer esse lançamento. A gente vê o Piton repetidamente achando essas assistências para o Verrete, que tem sido uma combinação realmente bastante interessante e importante para o Vasco. O Piton como o arco e o Verrete como a flecha. Aqui a gente vai começar a falar de escanteios, bola parada do Vasco. E aí com o Rafael Paiva, a gente vai ver na primeira passagem dele um outro contexto, mas aqui nessa segunda passagem a gente já tem um padrão, que são jogadores mais próximos de uma fileira dentro da área, e o cobrador vai sempre estar com o pé para fazer a bola abrir. Esse exemplo aqui já é um cobrador de bola fechando, que é o Payet, mas ainda foi a primeira passagem do Paiva. Aqui já é a segunda passagem, mais um escanteio cobrado com bola abrindo, e o João Vitor faz o gol de cabeça. Aqui o Lucas Piton, novamente, cruzamento abrindo, gera perigo, gol do Hugo Moura de cabeça. E agora falando dos contra-ataques, os contra-ataques são uma grande arma do Vasco, do Rafael Paiva, principalmente com o Pablo Verrete sendo essa âncora, né? E geralmente isso acontece quando o Vasco rouba a bola no campo de defesa, e aí o Verrete vai justamente ser esse jogador muito importante para ancorar a defesa adversária, e permitir que o Vasco chegue com mais jogadores no campo de ataque, como nesse caso do gol do Coutinho. Novamente, Verrete ancorando um zagueiro, cria-se o espaço com um passe, e aí o Estrela, jovem jogador que também é outro lesionado, com a sua boa velocidade, vai ser na cara do gol para finalizar e marcar mais um gol para o Vasco. O Vasco criou muito a partir dessas transições ofensivas mais rápidas, utilizando esses jogadores mais leves, como nesse caso do Rayan e do Emerson Rodrigues, chegando juntos para atacar a área, e vem conseguindo ter uma boa conversão, no sentido de fazer os gols mesmo. E agora é uma situação diferente, que o Vasco rouba a bola, lógico, no campo de defesa, mas com uma boa possibilidade de atacar logo de cara, sendo um pouco mais objetivo, com um adversário muito exposto, o Verrete não vai ser um jogador a tocar na bola, mas ele vai ser muito importante para afundar a defesa adversária, e a partir desse movimento dele, ele dá condição para o Leandrinho chegar finalizando. Obrigado.